Eu tava falando, quinta-feira, o ano passado eu fiz a festa do Bom Jesus de Pirapora, uma festa grandiosa, linda, esse ano eu vou fazer a Estrembembé, e como a gente tava, né, falei agora há pouco, desde o dia 28 de julho, em Pirapora, São Paulo, a festa em comemoração ao Bom Jesus, ao dia do Bom Jesus, iniciou junto com a novena e também com o triênio jubilar em preparação, não é, padre? É mesmo, esse ano vai comemorar, então, os 300 anos do Encontro da Imagem, vai ser muito bonito, se você está aí na região, ou se você, em qualquer lugar do Brasil, quiser participar, no Pirapora do Bom Jesus, e para falar sobre essa festa, os preparativos de todas essas comemorações e celebrações, nós vamos conversar com o nosso querido confrade, missionário redentorista, padre Marcelo Magalhães, que é reitor lá do Santuário Bom Jesus de Pirapora, não é isso? Nosso artista também, porque é um artista dos pincéis, das escrituras, bom dia, padre Magalhães, saudade. Bom dia, Maria Ângela, bom dia, padre Queimado, uma alegria, bom dia para quem nos acompanha também. Padre Marcelo, amanhã, se Deus quiser, estarei aí, né, celebrando com você. Se Deus quiser, estarei aqui. Coisa boa, então, os redentoristas estão nesse Santuário Bom Jesus em Pirapora desde 2018, né, quando nós assumimos essa missão. Então, é isso mesmo, padre, como é que vocês estão se adaptando, como já foi o trabalho até este momento? Isso, chegamos aqui em 2018, 2019, depois veio a pandemia, né, nós tivemos aí esses anos de pandemia, e agora aqui estamos retomando de volta o trabalho, a acolhida das romarias, o movimento de fato aqui em Pirapora. Então, nós tivemos esse delay aí por conta da pandemia, mas agora retomando de volta o caminho aqui natural das acolhidas de Romaria e do movimento de Pirapora. Padre, e como é que está aí o povo, está animado, e como é que está a programação da festa, o tema desse ano, o que o senhor fala para a gente? Então, nós começamos no dia 26 de julho, dias de Santa Ana e São Joaquim, que são os avós do Senhor Bom Jesus. Bom Jesus, nós começamos com a abertura, celebrada por Dom Arnaldo, que é o bispo diocesano, a abertura desse segundo ano jubilar, né, nós estamos, desde o ano passado, nos preparando para a festa dos 300 anos, que é em 2025. Então, esse ano é o segundo ano jubilar. Então, nós tivemos aí uma bonita abertura, nós estamos entregando alguns presentes para o Bom Jesus, essa foi a entrega da coroa, a entrega da palma, e o ano que vem nós entregamos a ele o manto, que são referências aos objetos que Jesus usam, bem antigos, né, a coroa está com ele há mais de 250 anos, a palma está com ele desde 1949, e o manto sempre esteve com ele. Aí nós vamos trazer a referência do mais antigo. São os presentes para preparar ele para a festa, né, para que em 2025 ele esteja preparado para celebrar, mas acolher todos os fiéis que recorrem a esse santuário para rezar. Nossa, e realmente estarei lá, se Deus quiser, em 2025. E você, você que se interessa bastante, né, para o Marcelo Magalhães, pela arte sacra, olha que coisa linda, né, tem essa imagem de quase 300 anos aí na sua frente. Então, você poderia contar para nós um pouco da história, né, como que aconteceu o encontro dessa imagem? É muito próximo ao encontro de Nossa Senhora Aparecida, porque é 1725, né, justamente onde está aí mais ou menos o seminário, essa foto está sendo mostrada, e o santuário, existia uma fazenda do senhor José Naves, e ele tinha muitos empregados nessa fazenda, né, e numa das vezes que os empregados desceram buscar água no rio, porque o rio passa em frente do santuário, era o rio Anhembi, hoje é o atual rio Tietê, numa dessas idas para buscar água no rio, agora então, Tietê, eles encontraram uma imagem, eles encontraram uma imagem do bom Jesus, ela estava enroscada numa pedra, a imagem tem 1,83m, e eu fui ler essas referências no livro Tombo. O que mais chama a atenção é que onde ele estava enroscado, brotava um olho d'água, né, brotava água da onde ele estava. Eles recolheram essa imagem, colocaram dentro de um paiol, e foram dormir, porque já estava no final da tarde, esse paiol pegou fogo, queimou todo ele, toda a estrutura dele, mas a imagem e o milho que estava dentro do paiol não queimou. Então, recolheram essa imagem para dentro da casa, e essa notícia espalhou, que eles tinham recolhido uma imagem milagrosa, muita gente começou a visitar a casa desse José Naves, e muitos milagres foram acontecendo, ao ponto que ele não conseguia mais receber as pessoas dentro da casa dele, ele, então, pede ao vigário de Santana de Parnaíba para que se pudesse levar a imagem até lá, porque lá já tinha uma capela erguida, e que fosse cultuado lá a imagem desse santo. Então, colocaram o bom Jesus num carro de boi, e foram levar até Santana de Parnaíba. E, em determinado momento do caminho, numa divisa entre o que era Pirapora e Santana de Parnaíba, tinha uma capelinha, nessa capelinha vivia um surdo e mudo, e o boi empacou, o boi não ia mais nem para frente nem para trás, ele não andava mais, não tinha mais o que se fizesse e o boi andasse. Esse surdo e mudo retoma os sentidos, ele começa a falar e ouvir novamente, ele fala, olha, você pode desfazer a juntas, que o bom Jesus vai voltar para Pirapora, porque ele não quer sair de lá. E assim fizeram, assim fizeram, assim contam o livro tombo também desse milagre, e desfizeram a junta dos bois, e o bom Jesus voltou para Pirapora. A partir disso, a partir desse milagre, que saiu também em todo o país, a história desse milagre, a partir desse momento, Pirapora se torna uma referência de devoção e de romarias no país inteiro. Era muita gente que vinha recorrer ao bom Jesus. Não diferente de agora, muita gente ainda continua vindo aqui buscar as bênçãos e a proteção do Senhor bom Jesus. Então, resumidamente, a história é mais ou menos essa. O santuário é de 1889, então é um santuário muito antigo, ainda feita de pedras. É um santuário belíssimo, que está em projeto de restauro. Então, tem todo esse processo, toda essa história, e muita gente que vem aqui buscar a bênção e a proteção do Senhor bom Jesus. Nossa, que história interessante, padre. Sabe que uma vez eu vi o Renato Teixeira falando, quando ele fala da música Maria, o Pirapora que ele se refere, é o Pirapora de bom Jesus. Eu sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora Aparecida. Realmente foi bem próximo. Padre, convida o povo para a festa, por favor. Claro, olha, o padre queimado, olha, então o padre queimado vai estar aqui com a gente rezando amanhã. Nós temos o novenário, essa é a tradicional produção do carro de boi, a gente reproduz aquilo que fizeram com ele. Então, essa é a produção do descanso que está sendo mostrada. Nós temos o novenário às 15 horas, missa às 17 horas, e o novenário também às 19 horas. Então, você que é da região, você que é devoto, você que quer conhecer esse santuário, é nosso convidado especial. É uma alegria que você venha aqui rezar conosco. Sábado e domingo também temos uma programação extensa durante todo o dia, então você vai poder participar com a gente desse momento de fé, de devoção, mas também de muita história. Tem muita história que passa aos pés desse Senhor do Jesus. Padre Marcelo Magalhães, muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho que você faz aí com o povo, servindo, levando também este coração tão misericordioso de Jesus a todos eles. Deus abençoe, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Abraço. Abraço. E olha, pessoal, então fica aí o convite. Vamos lá para Pirapora do Bom Jesus, pertinho de São Paulo. Vamos celebrar, celebrar a vida com Jesus, aquele que nos amou primeiro, tá bom? A gente se encontra lá amanhã, se Deus quiser, para dar um abração a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.